Com alguns equipamentos de comunicação que são fundamentais para o andamento do serviço operacional da unidade. Além disso, durante esse início de ano, o prefeito se sensibilizou com a nossa situação. Era uma demanda nossa antiga, aliás, desde sempre que o batalhão foi instalado, que era a pavimentação asfáltica no nosso pátio. Isso aconteceu, o pátio foi demarcado com vagas e passagens para pedestres. Nós organizamos a nossa casa e isso traz para o policial militar que presta serviço para Muriaé e os outros 17 municípios sob responsabilidade territorial do batalhão uma sensação de pertencimento, de valorização, de conforto, de reconhecimento. E isso redunda na melhor qualidade de prestação de serviço para o cidadão de Muriaé e região. Falando especificamente da chegada dessas três viaturas, dessas três motocicletas, isso acaba demonstrando cada vez mais o poder do Estado contra a criminalidade. Na verdade, foi o poder do Estado, por intermédio do nosso CONCEP e o Poder Judiciário, que se sensibilizou na necessidade de dar uma maior capacidade de resposta para o policial militar às atuações de meliantes, bandidos, na cidade de Muriaé e nos outros 17 municípios. Essas motocicletas, elas representam uma capacidade de resposta, um empoderamento do policial militar e a partir de hoje elas estarão em atuação, porque nós observamos durante o período nosso de comando que a modalidade criminosa aqui utiliza muito de motocicleta. Então, nós conseguimos motocicletas com maior potência para dar maior resposta. E isso vai ser presenciado a partir de hoje pela comunidade Muriaé. E não foram só motocicletas. Nós conseguimos também uma viatura quatro rodas com essa parceria, com esse projeto com o Poder Judiciário e equipamentos para o serviço de inteligência, com câmeras, rádios, computadores, material de escuta. Quer dizer, o batalhão está se equipando e o nosso pessoal está se capacitando para cada vez mais prestar um serviço de qualidade e eficiência para a sociedade de Muriaé, a comunidade de Muriaé e região. A comunidade de Muriaé, a comunidade de Muriaé, a comunidade de Muriaé,